Eu tava aqui em casa, daí o gato sumiu, eu desci, o gato não apareceu agora, aí ó o gato, meu gato preto, meu casca de gato, tá lá do outro lado do rio, mas por quê? Ó o pescoção da outra lá, ele tava interessado em pegar aquela garça, cara, ele vem desde lá, de trás ali, devagarinho, tentando, tentando, e não pegou a garça. Ó a garça com o pescoção, a garça tá vendo algum peixinho ali, ó, vamos ver se ela pega um peixe ali, né, ela poderia pegar, né, garça, pra nós ver, ela encorre o pescoção, os pernão na preta, essa é a garça grande, aqui na nossa região, essa é a maior que temos, perna preta, bico amarelo, corpão grande, Ela é magrão, quando ela voa ela parece mais grande, o pescoço dela é que é grande, e ela tá ali só focando, os carros passando lá, caminhonetona, o carro da TV tem, e a garça tá ali, que a água tá suja, ó, que o pessoal tá trabalhando lá, a água tá barrenta, os peixinhos ficam se batendo, ó, se bateu ali, ó, lá, tá vendo? Aqui também as vezes tá, e ela tá ali, ó, e o gato tá lá minhando, já comeu ração, já tentou pegar as pombas, agora as pombas tá comendo sossegadinha aqui, ó, ó, como eu falei que ela é a garça maior que temos, cê tá vendo ela, ó, acompanha no vídeo, cadê, cadê a outra? Cadê a outra garça? Lá, aquele pontinho branco, lá é uma outra garça, só que essa é a pequenininha, essa é a grande, vem, vem pra cá pra vocês acompanhar, deixa eu ver se nós aproximamos um pouco mais, não voa não, ó lá, voa as duas, tá vendo? A grande e a pequena, ó, essa é a pequena, e a grandona foi pra lá, e o gato não pegou nenhuma garça.